A mídia aqui já traz o cabeleireiro. Oi? Tira no barco, deixa no barco bater. Se tiver com medo, dê e bate a mão. Isso, muito bom! É, tira no barco. Você volta no braço. Isso! É um ensino de perna. Você tem que ser batido, você tem que ser batido. É, mas o que é isso? Eu ensino a mão. Coloca a mão no cantinho. Olha o batalha, cara! Você é bom, não? Você é bom. Você é bom. Olha o que eu falei, as mãos estão abertos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você é receoso, não tem a pressa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vai, vai, vai. Vamos fazer isso. Um matinho. Um matinho. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Olha o meu marco. Um matinho. Um matinho. Foi mais grande. O outro não se machucou. Não se machucou. Para, esquece. Posso para trás? Já rolei, já rolei. Você é bem vindo. Vou rodar, hein? Aê, velho. Isso. Isso. Esponde a cabeça. Por quê? Você não bateu. Aê, velho. Bateu. Aê, velho. Aê, velho. Aê, velho. Aê, velho. Vamos fazer um golpe. Bateu.